Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, hoje eu vou sair. Hoje é sexta-feira e eu vou sair com a minha família, meu marido e meu filho. E a gente vai pra um restaurante. E chegando lá, mostrarei pra vocês, tá? E é isso, bora lá pro vídeo! Ó, esse é o lookinho do Theo. Ele tava com outra roupa. Ele tá descalçadinho, ó. Ele tava com outra roupa, gente, só que do nada o tempo mudou, ficou frio aqui. Aí eu coloquei essa. O meu cabelo tá sujo, ó. Aí eu prendi assim. Ó. Porque foi do nada que a gente quis sair. Essa é a minha roupa. Olha, hein? Tô de tênis. Ui, vou mostrar pra vocês. De saia, que eu não gosto de sair de calça. Não gosto muito. Aí eu coloquei essa blusa aqui, ó. E essa por cima, porque tá um pouquinho frio. E aí? Vai lá fazer? Vai pra fazer o quê? Ah? Eu já comecei a mostrar a parte das saladas pra vocês, gente. Tinha todos os tipos de salada. Tinha de beterraba, de berinjela. Sabe? Todo tipo mesmo. Eu nunca vi tanta opção de salada na minha vida, que nem eu vi nesse restaurante. E eu não gostei, gente. Assim, eu não peguei porque eu não gosto muito de salada, sabe? Não sou muito chegada. Então, eu não peguei nada daí. E aí, acabei só mostrando mesmo pra vocês. Depois disso, eu fui mostrar a parte da comida. Tipo, arroz, a linguiça, essas coisas, sabe? Gente, era muita opção de carne. Muita, 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 muita de arroz tinha, de farofa, sabe? Gente, era muita opção. E eu acabei pegando coração, né? Que eu gosto muito, frango. Peguei umas batatinhas também. Mas era muita, muita opção e eu não sabia nem o que pegar. Aí, acabei pegando só o básico mesmo. Porque eu queria comer mesmo, era a pizza. Porque aí também tem rodízio de pizza. E aí, eu também mostrei a parte dos doces. Gente, eu não peguei nada. Porque da outra vez que eu fui aí, eu não gostei, tá? E aí, eu não peguei e mostrei só a parte dos doces pra vocês. Tava muito lotado, gente. Muito cheio mesmo. Acabei mostrando só isso. E aí, eu não peguei nada. É a árvore? Olha o papai noel. Tá vendo? Não pode mexer. Fica aqui. Fica aqui assim, ó. Vai pra mim tirar foto. Fala oi, papai noel. Fala oi. Fala. Vai pra mim. Fala oi. Que bonito, né? Oi, gente. Hoje é sábado. Eu resolvi gravar pra vocês a noite do cachorro-quente aqui na minha casa. Estou aqui mastigando porque eu tô comendo uva. E aí, ó. O meu marido está em casa hoje. Ele não foi trabalhar. Ele vai trabalhar amanhã, que é domingo. E ele já fez o molho com a salsicha. Eu não consegui mostrar pra vocês porque eu estava lavando o cabelo, tá? Me perdoem. Mas é fácil. Vocês sabem. É muito fácil, né? O molho com a salsicha. É muito facinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou descascar a batata pra mim fazer purê. E vou mostrar um pouco pra vocês. Tá ok? Aqui está o molho com a salsicha, ó. Ele coloca bastante salsicha porque, minha querida, eu como mais... Eu acho que eu como uns quatro pão de hot dog, viu, queridas? Eu como mais que ele. E o bicho é gordo e eu sou magra. Mas aqui é o molho, tá? A gente vai comer com esse pão aqui. Acho que ele comprou pão de sal. Eu nem tinha visto, gente. Ele foi comprar pão de sal. Ele vai comer com pão de sal mesmo. Não vai ser pão de hot dog, sabe? Que a gente, às vezes, compra ali embaixo na fábrica. Aí a gente vai comer com pão de sal. E eu vou agora fazer o quê? O purê. Pra mais tarde a gente comer. Dança. Canta. Das batatas eu peguei uma grande. E duas pequenas. E fui descascando, né? Pra depois eu cortar elas em cubos. Que eu acho mais fácil pra cozinhar, sabe? Aí eu cortei. Peguei a tauba. E cortei elas em cubos. E aí deixei cozinhar, gente. Coloquei água. Deixei cozinhar. No fogo bem alto, né? Pra ser mais rápido. Dá tchau, quero, quero. Dá tchau. Olha o tudo disso, gente. Morro de medo. Dá tchau. Dá tchau. Manda um beijo. Manda um beijo. As batatas já ficaram prontas. E agora eu vou amassá-las. Ainda tem água aqui? Eu vou tirar. Aí, gente. Agora eu vou amassar. Não tem segredo fazer o purê, vocês sabem. Né? Vou amassar. E depois eu vou colocar um pouco de leite e um pouco de manteiga. Muito fácil de fazer. Eu acabei de colocar o sal. Já coloquei o leite. E também a manteiga, tá? Porque eu tinha esquecido de colocar o sal. Eu acabei de colocar. Eu lembrei agora, né? Que tem que colocar sal. Ó, já amassei aqui. E ficou assim, gente. Aí eu vou tentar amassar mais. Porque ainda tem pedacinhos assim inteiros, sabe? De batata. Ó, gente. Aqui é as coisas. Purê, ketchup, pão e o milho. E aqui está a salsicha. E a gente vai usar esse... Essa batata palha aqui, ó. Que tá assim com o pregador. Porque eu já tinha comida hoje mais cedo, sabe? Aí eu vou fazer aqui o meu pão. Rapidinho. Eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E é isso, um beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau Tchau